Bom dia, coração de frantão aqui é o do Curioso Fondão de Seco, o nome da verdade, eu com adeus a respeito das séries. E a série de ouço, o nome da série não é o amanhã, é amanhã. Então vamos para a vinheta. Vamos ver aqui com a história de um caroto que está à procura de emprego, mas nunca consegue. Numa dessa entrevista encontra alguém que está tentando se ressuscitar. Porém, só tentá-lo salvá-lo. Ele cai solto e fica em coma. Por quatro anos se fala que entre o além e o inferno tem outro mundo. Onde que domina são os seis fatores. Esses são benignos, aqueles com o objetivo de salvar e o maligno, aqueles que não têm esse objetivo. Mas não é tanto maligno, eles só quiam para uma das portas. O outro fernam do céu. Agradeço que vocês assistem o vídeo aqui. Se inscrevam e não se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Fui!